O que eu fiz? Corri atrás pra ver tudo que eu vi Estou bem melhor por ter feito o que eu fiz E da vitória ao gosto eu senti, sim, foi o que eu quis fazer Mas se você ficou pra trás, não tem culpa, eu batalhei Minha vida mudou Mas o fato de eu ter mudado, minha vida não mudou quem eu sou Se o que mais me satisfaz é ser quem eu sou Se você ficou pra trás, eu sou quem eu sou Se o que mais me satisfaz é ser quem eu sou Se você ficou pra trás, eu sou quem eu sou E se o ditado é pra frente, eu sei que Mas se você prefere se iludir De seus erros, nunca assumir Faça o que quer fazer Mas se o disfarce é o caminho, eu sei que E se seu orgulho um dia te trair Mas se você prefere não me ouvir Sim, faça o que quer fazer Mas se você ficou pra trás, não tem culpa, eu batalhei Minha vida mudou Mas o fato de eu ter mudado, minha vida não mudou quem eu sou Se o que mais me satisfaz é ser quem eu sou Se você ficou pra trás, eu sou quem eu sou Se o que mais me satisfaz é ser como eu sou Se você ficou pra trás, eu sou quem eu sou Se o que mais me satisfaz é ser quem eu sou Se o que mais me satisfaz é ser quem eu sou Se o que mais me satisfaz é ser quem eu sou Se o que mais me satisfaz é ser quem eu sou Se o que mais me satisfaz é ser quem eu sou Se o que mais me satisfaz é ser quem eu sou Se o que mais me satisfaz é ser quem eu sou Se o que mais me satisfaz é ser quem eu sou Se o que mais me satisfaz é ser quem eu sou Se o que mais me satisfaz é ser quem eu sou Se o que mais me satisfaz é ser quem eu sou Se o que mais me satisfaz é ser quem eu sou Se o que mais me satisfaz é ser quem eu sou Legenda Adriana Zanotto